Há uma semana a internet especula que a gente vai começar a ver fotos do David Koren Sweat, da Rachel Brosnan, do pessoal no set do Superman, porque faz uma semana que estão montando lá um set enorme lá na cidade de Cleveland, onde o filme está sendo rodado. A gente está vendo, sabe, destroços sendo colocados no chão, destruição sendo preparada, uns negócios azul lá que devem ser transformados em nave espacial lá na pós-produção. Tudo isso antecipando a chegada deste menino aqui, deste homem, deste rapaz, que vai ser o novo Superman, o David Koren Sweat. Ontem aconteceu, começaram as tomadas externas lá nesse set em Cleveland. Tivemos uma série de fotos, não só do David Koren Sweat, mas também do Ed Gatheg, que vai fazer o Senhor Incrível, e da Rachel Brosnan, que vai fazer a Lois Lane. Vamos começar com o Superman, com o principal personagem. Foram várias fotos, a gente vai mostrar aqui para vocês algumas. Quer ver mais? www.let.com.br Confere lá, tem bastante conteúdo do set de Superman já. A gente já tinha visto, né, ele, já mostramos aí a imagem inicial, ele colocando lá a calça, estava ali com a roupa meio manchada, no ambiente mais escuro e tudo mais. Dessa vez a gente vê em ambiente claro, externo e tudo mais. Eu acho que, para mim, vou passar aqui a bola para vocês já já, foi uma boa impressão, eu tive uma boa impressão. Eu ainda não amo o design com aquelas linhas meio tecnológicas e aquele colarinho que lembra bastante o nosso 52, mas eu gosto de ser tipo uma roupa mesmo, sabe? Não sei, aquelas armaduras, aquele negócio que parece um pedaço de plástico para o cara colocar. E assim, bicho, é o Superman, está colorido. Eu, como fã do personagem, gosto muito dessa versão mais coloridona dele. Fiquei feliz, mas, João Jedi, você ficou feliz também? Cara, eu gostei, eu fiquei feliz com as cores vivas também. Eu sinto que a gente tinha, assim, os nossos olhos estavam muito acostumados ao sépia e ao preto e branco do Zack Snyder. Então, quando a gente vê cor pela primeira vez, a gente fica, oh, maravilhado. É aquele meme do rapaz no cinema, né, com tudo estourando, ele, oh, oh, oh. E, para mim, esse traje do Superman representa isso. E acho que aí temos o verdadeiro significado de esperança. Não é apenas o símbolo, mas sim o design do traje. Agora, eu quero trazer uma coisa que eu não gostei do traje. Eu não sei se é porque eu estou muito acostumado com a questão do traje do Zack Snyder, do Homem de Aço, do Henry Cavill e tal, que a gente tem um traje um pouco mais colado. Mas, em algumas dessas fotos, até na própria foto de divulgação oficial do David Corenstein vestindo a botina, né, a gente consegue ver que tem alguns espaços do traje que estão um pouco folgados, né, que estão um pouco, assim, uê, sabe? Meio folgados ali debaixo do braço, ali na asa. E o traje não está 100% colado. Eu acho interessante essa escolha porque, se não me engano, é possível que a gente tenha um traje do Superman costurado novamente pela Marta Kent, né, que foi o clássico lá do Superman. O traje dele, original, foi costurado pela mãe dele, mãe adotiva, terraque, a Marta Kent. Então, a gente pode supor que esse traje possa seguir esse meandro, não sendo um traje tão alienígena quanto a gente espera. E por isso que ele tem essas folgas, assim, é um traje um pouco mais preparado aqui nos moldes terráqueos. Mas, eu achei um pouco estranho, né, essa folga ali em alguns momentos. Acho que não valorizou ainda os músculos do David Corenstein, o suco que ele tomou para vestir o traje. Mas eu quero ver na pós-produção. Pós-produção, eu acho que vai resolver esse problema para a gente. Olha, você entende bastante aí de academia, né, você é o muso fitness do Omelete, então eu tenho que ver se o Shape realmente entregou. A princípio, o pessoal no chat está bem positivo. O Thiago falou que achou lindo. O Wanderson também elogiou bastante. O Danilo está aqui elogiando que é o herói favorito dele. O Gugu está prevendo que esse filme do Superman vai bater um bilhão de dólares. Olha, nenhum filme do Superman até hoje bater um bilhão de dólares que seja o primeiro é difícil. Marcelo Hessel, vamos lá. A gente tem uma versão do Superman que difere bastante do que a gente viu do Henry Cavill, que tinha duas coisas, né. Primeiro, um traje ali que tinha um pouquinho de restimento, mas era bem rente, né, para ter aquela coisa bem deus-grego dele de músculos, e também que puxava para a estética alienígena, né. Veio da nave lá dos criptonianos e tudo mais. Esse a gente tem um que, pô, pelo menos à primeira vista parece alguma espécie de tecido, parece um negócio mais terráqueo. O pessoal também já está especulando exatamente isso que já foi falado aqui no chat pelo Guilherme, que a própria Marta, quente a mãe dele, deve ter feito. Para onde você acha que eles estão indo com esse traje e o que você achou das fotos? O lance do traje ser meio folgado e tal, na primeira vez que eu vi, naquela foto que ele está botando a butina e tal, eu achei um pouco estranho e falei, nossa, quem é esse cosplayer aí, né. E aí... Porque é isso, né, você vê uma roupa que ela parece, não amadora, né, mas parece feita mesmo, assim, né. Tipo, não é uma roupa orgânica, não tem nada disso e tal. Depois, nas fotos do set, como ganhou um pouco mais de cor, para mim já melhora também. Mas eu acho que toda a ideia é você fazer um filme e você pegar o personagem do ponto de vista meio retrô, né. Você tem a sunga muito retrô, eu acho que a escolha do David Cornish Swatch também, que ele é um pouco parecido com o Christopher Reeve, uma coisa um pouco mais... Tentando fazer o que o Bryan Singer tentou fazer com o Superman dele, uma coisa mais Belle Epoque, assim, né, tipo uma era de ouro dos quadrinhos e tal. E essa coisa do retrô é muito diferente de o Nostalgia. Acho que são duas coisas diferentes, talvez elas se confundam aí, mas para mim é diferente. Luzino Mini, por favor. O que que é? Luzino Mini, o que você acha aqui? Por que você acha que está sendo mais retrô do que Nostalgia com essa questão? Ah, não, eu acho assim, quando o James Gunn assumiu, ele anunciou também os filmes que eles iam desenvolver e tal, tinha muita coisa ali inspirada em quadrinhos do Grant Morrison, por exemplo. E aí o Morrison é o cara que ele pega... Os quadrinhos, eles se saturaram aí, né, tipo, ao longo das décadas. Então, nos anos 80, ele já estava muito naquele ciclo lá do Watchmen e das HQs mais violentas e tal, de você olhar o universo dos super-heróis de um jeito um pouco mais irônico e mais crítico. Então, eu acho que o que vem depois disso é muito um lance, olha, olhar o passado, entender o que aconteceu no passado, o que que significa, quais são os quadrinhos dos super-heróis, como que a gente lida com eles e se relaciona com eles hoje em dia e tentar ver se a gente vai olhar isso de um ponto de vista paródico, de um ponto de vista crítico ou de um ponto de vista meio emocional, nostálgico e tal. Eu acho que o retrô é meio que um retorno às origens e aí não necessariamente olhar as origens como uma reverência, não é nostalgia, tentar, ah, não, os bons tempos do passado e tal. Eu acho que é mais buscar a essência original, né? Se você está tratando um personagem como Superman e tentando renovar o Superman no cinema, eu acho que é mais um lance. Quem é esse cara? Por que foi tão importante? Por que ele é o primeiro dos super-heróis? E o que isso representa? Então, eu acho que você pegar um uniforme que ele pode parecer mais folgado, ele tem um desenho, obviamente, muito clássico, embora tenha um colarinho aí dos 1952 e tal, ele pega meio que, tipo, você está tentando fazer um uniforme que seja atual e, ao mesmo tempo, muito retrô. Eu acho que essa coisa do retrô é mais para buscar origens, né? Tipo, o gênero hoje em dia, ele está precisando meio de um recomeço como um todo, assim, sabe? Não só o Superman, mas o gênero dos super-heróis. E o Grant Morrison fez isso nos quadrinhos. É um cara que muita gente diz que ele estava copiando o Alan Moore, só que o Alan Moore é um cara que ele olha os quadrinhos de um ponto de vista crítico, né? Tipo, qualquer entrevista que ele dá hoje em dia, ele diz que... Ele fala sobre todos os aspectos negativos da cultura dos super-heróis. O Grant Morrison, ele pegou isso de um ponto de vista lúdico, né? Tipo, se você lê o Batman e Robin dele, o All-Star Batman e Robin, que é uma delícia de ler, tipo, é super-incrível. Cara, você tem um Batmóvel diferente, ele cria novos vilões, os vilões super-coloridos, aquela coisa carnavalesca de história do Batman. Só que, ao mesmo tempo, é uma baita aventura e tal. A gente viu aí rapidinho o All-Star Superman do Morrison também. É muito uma pegada retrô, né? Tipo, olha esse... Pega rapaz aí do Frank White, entendeu? É muito um lance evocando quadrinhos dos anos 40. Cara, daqui a pouco são 100 anos dessas histórias aí, sabe? Então, tipo, tentando recuperar uma certa inocência, ou recuperar uma certa inocência, ou então recuperar uma coisa originária dessas histórias. Eu acho que o uniforme tem a ver com isso. Isso também está presente no uniforme ali, no símbolo do Superman. Especialmente atrás, a gente está tendo um retorno ao Superman com a capa e o símbolo amarelo lá, que é clássico ali do Christopher Reeve, mas também é presente no All-Star Superman. Olha aí. Exato. Pô, é bonito demais. O emblema, ele está muito puxado do Reino do Amanhã, que é uma história um pouco sombria, né? Tipo, de fim de ciclo dos super-heróis, assim. Então, é uma mistura bem interessante, né? O emblema, ele sugere uma coisa dura, sombria e tal, e o resto da roupa não. O resto da roupa é essa coisa colorida. É, eu acho que a gente pode, rapidamente, rapidamente, você sabe que é o quê? Que eu quero falar de quadrinhos, que eu estou com esse quadrinho. É, é, você quer puxar? Eu tenho uma teoria que pode linkar com o Reino do Amanhã, mas eu quero ouvir você primeiro. Vai. Então, vamos só puxar rapidinho essas imagens, a gente já mostrou aí do All-Star Superman e tal, das notícias que eles estão fazendo aos quadrinhos. A do All-Star Superman, que está aí na tela, eu tinha até procurado uma página aqui do Coisa, que é justamente quando ele está, está bastante refaz, quando ele está pegando uma roupa para colocar na Lois, e duas coisas que eu acho importantes, né? A questão de design, né? Até o short com o cinto, e não é bem uma cueca, é mais um shortinho ali que ele está usando, isso está bastante presente no filme também, mas ao longo de toda a HQ, você vê dobras na roupa dele. Ao longo de toda a HQ, você vê que realmente ele está vestindo, um tempo é uma armadura. É diferente do dos Novos 52, que a gente também tem aqui uma imagem para puxar, onde foi um dos, foi o primeiro grande reboot moderno da DC, veio ali nos anos 2010 para trazer um novo universo, realmente rebutou mesmo, todo mundo começou do número 1 nos quadrinhos, e o Superman teve um update no seu visual que não agradou muitos fãs por três razões, né? Número 1, era o mar que ele usava, número 2, não tinha a cuequinha, foi uma questão aí de realmente tentar modernizar, ele tinha só um cinto todo vermelho, e número 3, ele tinha um colarinho mais alto, que este colarinho parece também, parece não, nas fotos a gente já vê, do set, e por fim a gente tem também a questão do Reino da Manhã que o Resson falou, a gente consegue botar o do Novos 52 aí só para o pessoal conferir, que eu acho que, aí ó, essa é a parte que eu não gosto muito da versão do Corsair também, eu achei que ficou meio estranho essa parte aqui em cima e eu acho que essa questão das linhas, a gente vê bastante linhas aí, também está super, super presente na... E aí o terceiro, se a gente puder também mostrar a imagem, é o do Reino da Manhã, que todo mundo desde o começo tem comparado bastante o logo do Super Homem do James Gunn com este logo aí, esse emblema, esse S, claro que o do James Gunn é o coloridão, vermelho com amarelo, mas o traço em si do S lembra bastante o do Reino da Manhã, o que nos leva de volta a João Jedi, que tinha uma teoria, né Jedi? Qual é a sua teoria para o Reino do Amanhã e o filme do James Gunn? Obviamente, como teoria, pode acontecer tudo, inclusive nada, né? Então não tem aqui muita base além da especulação. Mas a história do Reino do Amanhã, ela conta muito sobre o momento em que os super-heróis estão perdidos, né? A gente tem uma outra terra onde os heróis estão em sua pior fase, em seu pior momento, com o Superman aposentado, no caso. E aí a gente tem a Mulher Maravilha, que está reclusa lá em Temícira, a gente tem o Lanterna Verde, que dá uma surtada e cria a própria Cidade Esmeralda dele lá, entre aspas, né? Cossiri, Cossiri? É Cossiri? É Cossiri, né? Que ele cria lá a própria Cossiri dele e tal. Então a gente tem um momento em que os super-heróis estão desesperançosos e aí o Superman, ele volta como essa imagem de esperança mais uma vez. O que eu acho que vai acontecer no filme, já pelas declarações do próprio James Gunn, é que a gente deve ter um cenário em que já existem heróis, isso já é confirmado, tá? É um cenário, onde os super-heróis já são conhecidos na Terra, eles já são ali estabelecidos, mas, no entanto, eles devem ser, por estarem estabelecidos, eles devem ter perdido o cerne do heroísmo, né? Eles devem ter perdido o que é ser realmente um super, o que é ser realmente um herói para a humanidade, e é provável que o Superman, ele saia desse meandro aí, ele seja o brilho de esperança que esses heróis precisam ter, e aí ele vai reacender essa esperança. Isso me, isso me, assim, me fortalece muito quando eu penso sobre quando a gente tem um Lanterna Verde interpretado pelo Nathan Fillion, que vai ser o Hal Jordan, até onde a gente sabe. Não, minto, é o Guy Gardner, Guy Gardner, perdão. Ele vai fazer o Guy Gardner, que é um Lanterna Verde porra louquíssima, é um Lanterna Verde super, tipo, eu ia dizer matreiro, mas é safado, é um Lanterna Verde safado. Então é um Lanterna Verde totalmente desesperançoso. E aí quando a gente tem um Superman cujo foco é trazer esperança, trazer o Superman moleque que inspira as pessoas e traz o cerne do personagem, eu imagino até que o Lanterna Verde pode ter algum tipo de, entre aspas, redenção, outros heróis podem se inspirar no Superman, ele vai ser esse raio de esperança que chama os heróis novamente para a luta e para serem um farol para a humanidade, não apenas para serem pessoas com superpoderes que fazem o que quer. Eu acho até que é um pouco do cenário que a gente tem atualmente, a gente tem diversas mídias como o The Boys, como a série do Watchmen questionando o heroísmo e acho que isso pode ser interessante para o filme do James Gunn situando em um cenário completamente quadrinesco, um cenário totalmente de HQ, um pouco mais infantil, mas não tão maduro e não tão violento quanto o The Boys, mas ainda assim questionando o que é ser um herói e trazendo o Superman como esse raio de esperança, assim como foi no Reino do Amanhã. e aí